Música No sincretismo do Batuque aqui no Rio Grande do Sul, o mês de junho é muito comemorado a Bará. Hoje, faz já já de Bará comemora mais um aniversário do seu orixá. Tudo o que aconteceu aqui, você acompanha a partir de agora no Kizomba. Música 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 É que a gente tem que carregar sempre a humildade junto com a gente Fé, religião é fé, é carinho Entendeu? É respeitar um ao outro A coisa evoluiu, bastante coisa Só que a gente não pode deixar se perder a tradição O respeito e o amor pelos orixás E o respeito com os mais velhos e até mesmo com os mais novos, né? Pai, agora neste momento encerrando as regras de Bará aqui Que recado o senhor deixa pra quem tá ali vendo? Que a Shell o senhor deixa pras pessoas que acompanham o senhor via rede social E que hoje também estão felizes aqui por essa obrigação? Bom, eu deixo um abraço pra todos os meus amigos Pra todos os meus filhos Pra minha família, pra minha esposa, pro meu pai de santo Pra todos aqueles que torcem por mim Por todos aqueles que querem o meu bem Que o pai Bará e o Xutolabi possam dar a todos um bom caminho, um bom axé Que cada um possa buscar os seus objetivos Por o orixá dar o caminho A gente corre atrás dos objetivos Mas que essa noite de axé, que esse axé, que essa partura Se exigem de dar a todos os meus amigos e irmãos de axé E que Xutolabi ilumine a nossa vida e os caminhos de cada um O pai Marcelo de Oiá, nosso grande apoiador do Kizombi, é o Babalorixá, aqui do Pai Jajá de Bará Paiano de Bará, muitas obrigações, desde quando aqui em obrigação? Nós estamos aqui desde o dia 1º de junho Já com os ancestrais, logo após com os cruzamentos Como combina a nossa nação Depois a obrigação do Jajá e a obrigação de rua Logo após a obrigação de filhos Depois passamos por mais um período Onde todo o ouro malé dele foi dado a alimentação necessária Estamos hoje já na festa maior, que é aberta ao público Já tivemos duas obrigações fechadas para a Goa Uma homenagem ao pai Ossanha Uma homenagem à mãe Oiá, que ele fez muito linda E ainda vamos até o dia 25 com a mesa de beijo O apogeu às crianças e a mãe Oxum Pai, esse ano de Bará, né? E aqui 14 anos, 2x7 Toda uma importância e ritualística em volta do número Exatamente, e mais uma vez ele fazendo na data do dia 7 de setembro Fazendo 15 anos esse ano o pai Bará Na data de hoje, então ainda estamos comemorando 14 Mas estamos chegando próximo do 15 já E o ano que vem farei uma grande homenagem Que vai ser assim culminante Exatamente por causa que vai ser o ano de Xangô e amanhã Oiá, né? Então vai ser uma data muito linda Tá certo pai, que recado o senhor deixa para as pessoas que lhe acompanham aí Referente a esse ano de Bará Que ainda temos meio ano para enfrentar Exatamente, foi um ano muito difícil Tanto na política, agora com a crise financeira Estamos entrando agora também num período onde tem a política Então vamos ser muito, vamos pensar bastante naquilo que nós vamos eleger Que nós vamos colocar no comando do nosso Brasil Para que possamos também colher Não só os orixás nos dando força Nos dando a bagagem necessária Mas também precisamos da política bem calçada, bem segura Para que chegamos até o final do ano com um apogeu E todo mundo feliz Virando um ano de abertura Cada vez mais De equilíbrio também Porque vamos pedir muito equilíbrio Que o ano que vai vir é um ano de justiça Um ano da mãe Oiá também Um ano de vendavais Um ano de tempestades Mas também um ano de muito amor De muitas habitações De muitas alegrias em todas as casas Principalmente na nossa Que somos de uma raiz forte de Oiá Uma família muito grande Então temos a certeza da conclusão De toda a etapa Dentro deste ano Já encaminhando para o próximo ano Recado para o pai Jajá Que lhe assiste agora Meu filho, fico muito feliz Estou muito contente Com o carinho de todos vocês O carinho de todos os meus netos De todos os afiliados De todos os meus bisnetos Que já é uma goa muito grande Todos os quatro pés que foram arriados Tenho certeza que está aqui a comprovação Do movimento De toda essa casa Assim como é o movimento Da família Denagel Uma família muito grande Hoje dentro do Rio Grande do Sul E fora também do Brasil Então acredito que para nós A realização Para ti e para mim principalmente É de todos os teus amigos Estarem aqui Te trazendo esse abraço E ainda que seja de alegria De prosperidade Que tu possa colher cada vez mais Todos os frutos que tu colheu Nesses 23 dias Que nós estamos já de obrigação E que tu possa também Descansar um pouco Descansar com a tua família E também esperar a nova etapa Que estamos chegando a dezembro Que vai ter grandes surpresas Para ti também Muito obrigado meu filho Pai Marcelo deixou o recado dele aqui Vamos ver quais convidados Também deixaram o seu recado O seu carinho Para Jajá de Bará Muito Axé Muita saúde Muita felicidade Que essa conquista para ele Possa ser de muito sucesso De energias positivas E que ele possa continuar sendo Esse filho maravilhoso Esse pai, esse parceiro, esse amigo E um filho que me dá muito orgulho Eu tenho muito orgulho desse meu filho Que pai Bará Nesse dia Não só de hoje Mas possa dar vida longa para ele Por muitos e muitos, muitos anos E sempre defendendo e ajudando ele Nos melhores e piores momentos da vida dele Eu, né Desejo para o meu filho Tudo de bom A mãe te ama Né E que seja de muito Axé E que essa noite possa ser uma noite mágica E maravilhosa para todos nós Felicidades Progresso de vida Que essa festa linda que ele está fazendo Que possa muitos e muitos anos Estarmos aqui presentes para comemorar É o que eu desejo a ele Hoje estamos aqui prestigiando mais uma vez O pai Jajá Por essa obrigação Que já faz mais de 20 dias Que se inicia Estamos aqui junto Todos esses dias Cumprindo essa obrigação com ele Porque ele é merecedor Pela fé Pelo carinho E o respeito que ele tem Para com os orixás E para com todos os nossos irmãos De religião Meu abraço E que seja de felicidade Para ele E para toda a goa dele Essa linda obrigação Que está sendo realizada Na noite de hoje Quero deixar os parabéns Para o pai Jajá Para mais um ano De obrigação Ele chuta o Labi Seu pai O pai Bará E mais uma vez Agradecer Por todos esses anos Que eu sou tamboreiro da casa Acho que vai Seis, sete anos já Que eu venho tocando Desde que todos os seus orixás Para a casa nova Então Pai Jajá Pai Jacques Um abraço para o senhor Um beijo E eu gosto muito Sou muito feliz De ser seu amigo Em primeiro lugar Um menino Homem Porque nasceu no Axé De grande experiência Mas que garante o futuro Do Axé Com muita responsabilidade Com muito amor A ancestralidade Por isso Eu venho aqui Como Baba Lorixá Como sacerdote E como o único sacerdote Representante político Do Axé no estado E esperamos que tenhamos mais Dizer que é uma honra É uma alegria muito grande Ver essa grande quantidade De irmandade De irmãos e irmãs de Axé De babás e As Reconhecidos Então toda a goa Ele, a mãe Jacques Pai Marcelo Toda a goa sanguínea Toda a goa ancestral Eu quero desejar Assim Uma vida eterna De luz e de Axé E parabenizar Pai Jacques Eu aprendi um ditado Com o meu babá Que dizia o seguinte Que o mais difícil Não é ter É manter Então que tu mantenha E tenho certeza Que manterá Essa amizade A pessoa querida Que tu és E a pessoa Que procura sempre A seriedade O fundamento E a união Do Axé Parabéns Pai Jacques Quero desejar Um parabéns Pai Jacques Dizer que a obrigação Foi ótima Foi um mês De correria Mas quero dizer Para ele Que está tudo maravilhoso Parabéns Por mais um ano Que está tudo maravilhoso Parabéns 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 Música 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 Música